Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Temos um plantador novo Vou-vos aqui mostrar Temos este trator, temos este Temos esta ceifeira Vendi a plataforma vermelha desta ceifeira, comprei esta O que é que pode ser mais? Tenho este Tenho este revoco, como vocês já tinham visto no outro episódio, tinha ido buscá-lo e vendido o outro Tenho Tenho esta coisa, esta fresa, esta fresa da terra Tenho esta e tenho esta, este que comprei quando estive a jogar a seguir, ter gravado no segundo episódio Tenho este arador É capaz de se chamar assim Tenho esta plantadeira Tenho esta plantadeira também Tenho este portuizador Tenho este peso Tenho este trator Que é para ajudar Tenho outra azul, mas o outro azul pronto Este já consegue agarrar com mais peso O que é para ajudar Qual é que é o nosso objetivo hoje O nosso objetivo hoje vai ser Pontar isto Vai ser colher esta Esta coisa Por isso, eu tenho aqui um coisa novo pessoal Acho que é assim Esses Não é Não é É B Pelo mano como é que isto faz Não me lembro como é que se faz. Pessoal, esperem um pouco que eu já venho. Vou só ver uma coisa na internet para ver como é que funciona um modo. Porque eu fui buscar um modo, uma pasta de modos que eu já tinha antiga. E vou ver como é que está. Como é que funciona. Porque eu não me lembro as teclas, era qualquer coisa com controle. Pronto, eu já venho pessoal. Estou aqui de volta. Já descobri qual é as teclas. O modo chama-se Fast Power. E as teclas para depois vocês tem que estar fora de um veículo. E tem que carregar CTRL com o R fixo. Vocês não podem ter o dedo. Mas vocês tem que estar atentos. Vocês tem que estar atentos à plantação. Vocês carregam CTRL e R. Mas tem que estar atentos à plantação. Porque ela vai crescendo em várias etapas. Vai crescendo em várias etapas. Tem erva média, erva mais longa, mais coisa. E depois fica. Eu neste caso estou a plantar canola. E ela depois fica assim. Quando vocês veem um bocadinho do terreno ficar assim. Vocês já deixam as teclas. Tiram o dedo das teclas. Porque ao aparecer só um bocadinho assim. Vocês ao tirarem o dedo. O terreno depois vai crescendo. Vai crescendo por partes todas do terreno. Pronto. Porque se vocês deixarem aparecer aquele coisinho assim. Como está agora. E continuarem lá com o dedo. Passa para podre. A plantação fica podre. Por isso. Mal veem um bocadinho. Assim castanho. Pronto. Vai acrescentando o resto do terreno. Basta só tirarem logo o dedo. Um bocadinho confuso como eu estou a falar. Mas vou ter que ir apanhar aquilo. Eu jogo sempre. A tempo real pessoal. Quando é para fazer crescer os terrenos. É logo assim. É que o Pass Power. Eu já não me lembrava dele. Que há por coisa de nenhum elemento. Então. Acho que assim já dá. Olha. Não. E no entanto já dá. Eu tenho que arranjar neve para comprar a próxima cfeira. Deixa eu ver qual é que vai ser a próxima cfeira. Vamos aqui aos modos pessoal. Olha. Já tem coisas novas. São coisas novas. Prontos. Como que é isso. Coisas novas. Mas aqui. Está a venda terminada em 6 horas. Isto é para fazer. A pasta. De trigo. De trigo não. De milho. Que forte. De pra fazer aquela mistura. Quanto é que está. Cante e narco. Esta é para. 709 mil. Isto é á par. Quais. Isto é para. Espelhador de estervos. Fortaliza também as terras com esterro. Nunca tinha usado este. Vamos ver os modos. Deixa-me só tirar o usador da frente. Fica aqui muito tempo. Depois temos este terreno aqui, porque eu tinha comprado este terreno. Neste terreno, não. No quarto episódio, junto os terrenos. Quando começarem a gravar o segundo episódio, eu meto os terrenos juntos. Se vocês quiserem, deixem nos comentários se vocês querem que eu junte. Estes dois terrenos, ou querem que eu deixe os terrenos assim. Ou querem que eu deixe os terrenos assim. Para eu saber como é que vocês querem. Depois posso estar a juntar os terrenos e pode haver alguns que não gostem e outros que gostem. E pronto. Se houver mais pessoas que gostem, eu junto. Se não houver, eu junto. Para não ficar desequilibrado. Para não ficar desequilibrado. Já aqui, meter isto no porto. Por acaso, que eu cultivo esta, é muito ativo. Gosto de terrenos antigos. Eu tenho um massa de perguntas. Eu sou de Portugal. Pode haver subscritores brasileiros que me sigam. Eu sou de Portugal. Moro na zona de Santarém. Na zona da agricultura. E aqui nesta zona, pronto. Tem muita agricultura. Mas tudo o que pode haver na agricultura tem aqui. No norte também tem, mas não é assim tanto. Acho eu. De ska fechar. Tá. Deixou ver. Deixou. Deixou fazer só dentro de dois. Deixou ver. eu vou aqui apanhar nisto eu não encho mas ela só encho mesmo um retangulo de baixo como vocês podem ver aqui na porcentagem do foco ela só encho mesmo um quadradinho aqui encheu o primeiro do primeiro retangulo depois encheu até meio do segundo retangulo foi só assim aqui só encheu um pouco já estou um bocadinho melhor da constipação pessoal não tenho nada a conseguir brumir assim bem por causa da constipação durante a noite acordava e me espirrar e espirrar e espirrar e espirrar em termos de coisas para o canal pessoal em termos de coisas para o canal vai só haver farming por enquanto então se calhar vou voltar com a série de Tomb Raider mais para meio desta série vou voltar com a série de Tomb Raider a não sei se vou tenho um jogo agora comecei agora também a jogar a jogar assim normal vou só jogar não estou a gravar mas se quiserem eu gravo Dan Turner depois temos também o Minecraft podem sugerir séries eu não vou continuar com aquela série que estava a fazer pessoal porque pelo que eu tenho visto ninguém apoiou muito a série eu também estava muito fraco ao fazer aquela série não estava a saber o que havia de fazer nem nada isso é que vocês se calhar não não apoiavam muito e é isso pessoal por enquanto são só essas 3 coisas o Dom Raider o Farming o Unturned e pronto são mesmo essas 3 coisas vocês se quiserem Minecraft agora os canais signam-se mais é para os jogos novos tipo o Evil Within se eu agora a Forza Horizon 2 pronto jogo assim novos mas eu não tenho capacidade para jogar esse jogo não tenho Xbox 360 para fora Horizon 2 não tenho PC bom para jogar o Evil Within pronto é assim pessoal uma pessoa tem que jogar com o que tem tenho que fazer coisas com o que tem por isso é que eu Farming se calhar muita gente não vai comprar o Farming novo se calhar não tem computador que serve para aquilo mas eu vou tentar experimentar a ver se dá neste se der neste computador se der neste computador faço sério daquilo não vou jogar online faço sério como agora neste no 2013 vou fazer sério depois se calhar continuo com esta série com a série de novo ou talvez como vocês querem e que esta série mas só se o jogo quiser no meu PC e é assim pessoal eu tenho as informações e a filha está aqui do canal na aula traturei mesmo que isto isto é o que? moços para cá está muito bacana traturos assim antigos para moços está muito bacana eu fui buscar vários modos na internet como vocês podem ver aqui este flash é um dos tratores que eu vou querer usar aqui na série temos aqui o Fend que eu não vou querer usar este especialmente vou querer usar este é um bocadinho de imitação da flash mas é uma marca própria mas um bocadinho de imitação da flash no caso dos primatos dos feitiços do trator da carroceria do trator John Dee que é o meu preferido 8.370 há um bocadinho mas foi o 7.000 o que é que eu tenho mais para aqui? então temos isto que é dos clássicos temos aqui o empelhador que o utilizarmos depois para carregarmos os partos temos aqui uma plataforma para carregador carregador frontal mas temos aqui esta máquina com este bloc que é para carregar para a gente fazer celulagem mais temos aqui a CR CR 9.90 e temos a CR 10.90 aqui a ponta para a manela com 12 metros e meio temos aqui o trailer dela isto é dos clássicos temos aqui que buscar este bloc agora que é deste bloc me dá-te a sexta e depois me dá-te a sexta ou ao contrário como vocês quiserem ou como eu não sei estes arados ou estas fresadoras estas fresadoras estes arados eu não sei muito bem o nome não sei distinguir bem os nomes das coisas isto não sei o que é não sei o que é não sei o que é o que é que é o que é é fazer partes verdadeira ah aqui o coito para cortar-nos a erva uma plantadeira grande esta tem não diz Ok, está apanhado, vamos meter a apanhar no outro, com a sabente. Vamos descarregar aqui. Vamos descarregar aqui nesta. Vamos colocar aqui no copo e depois apanhar no outro. O depósito da tepira é muito pequeno, é que são enche o retâneo. É que são enche o retâneo de cada vez. Vamos descarregar. Bem, apanhar aqui para o ar. Normalmente esta sabera tem o costume de bater ali naquela árvore. Ok, só meter aqui. Ok, e ah. Vamos ver. Não me meter aqui. Não me meter aqui. Este episódio, se calhar, eu dou o nome para vocês, posso dizer o nome para a plantação, a colheita de canola, a primeira colheita de canola e informações sobre o canal. É assim que vai se chamar. E pronto pessoal, o Cefeira vai ficar a apanhar e vou terminar o vídeo por aqui. E vocês, vou só meter aqui o outro ator para vocês terem melhor. Assim, é assim que o meu visto é melhor. O meu visto é melhor, pronto, o meu visto é real. Assim é melhor o meu vídeo. E é assim pessoal, vou terminar o vídeo por aqui. E não se esqueçam pessoal, like e favorito. E quem está a ver o vídeo deste canal pela primeira vez, apoie a série e subscreva-se se curtir. Por isso pessoal, fiquem bem.